Olá, pessoal, então, dando sequência aqui às nossas videoaulas de Adobe Audition, vamos ver agora como organizar, como organizar os nossos sons aqui, tá? Utilizando aí, então, um recurso bem interessante aqui do Adobe Audition, que é você guardar, você guardar partes da sua música, do seu som, para você usar em vários momentos, tá? Na prática, como isso funciona, olha só. Ao invés de importar agora a música por aqui, o nosso modo simples aqui de importação de áudio e tal, eu vou abrir aqui embaixo no Media Browser, que eu já expliquei nas primeiras aulas como é que funciona, tá? Então, eu vou entrar aqui, eu vou buscar aqui o usuário, eu vou entrar aqui no usuário que eu estou utilizando agora, aqui tem a pastinha chamada, opa, deixa eu conectar a minha pasta aqui, eu estou usando aqui, usuários, aqui documentos, aqui tem a pasta chamada trabalhos, vídeo-aulas gravadas, Adobe Audition, tá? É a forma que, é que assim, ó, eu gosto de ter bem organizadas as coisas, tá? Então, é a forma que eu tinha aqui de guardar músicas. Aqui, então, tem a pastinha efeitos, olha só. Image CD 1, Image CD 2, Image CD 3, são várias pastas de músicas com efeitos, ok? Você aí deve estar tendo acesso a essas músicas também, se você tem esse curso completo. Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, ó, música 2, 02. Dá dois cliques, aí ele jogou pra lá, aqui está, ó. 1, 2, 3, Né? Então, aqui, ó, são só, são só de vinhetas, né? A gente chama de vinhetas que são componentes, são parte de um som pra você usar na sua composição aí. Olha só. Ah, mas ele importou pra cá, tranquilo, ele importou pra cá, só que aqui eu tenho acesso a todas elas, né? Não preciso vir aqui, dois cliques e buscar, e lá, blá, 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 de novo, fazer o caminho de novo. Então, nesse modo Media Browser, eu tenho acesso mais fácil aqui, ok? Então, digamos o seguinte, ó, essa parte aqui, ó, é uma parte que eu quero usar ela dentro de uma música, dentro de uma composição que eu vá fazer. Por exemplo, agora eu vou importar por aqui, já que eu, pra não precisar sair de todo esse caminho que eu já percorrei aqui, ó, eu vou entrar aqui na minha pastinha de trabalho, é músicas mesmo, e vou pegar essa música aqui, ó, chama, que é a do Projota. Onde é que tá aqui? Onde é que tá aqui a música do Projota? Não tá, acho que tá por ordem da música aqui. Onde é que tá? Projota, aqui, ó, Projota. Essa aqui, isso aqui é o som, tá, ó. Ok? Um exemplo, bem, um exemplo bem simples, assim, tal, então assim, ó. Esse som aqui, essa parte em específico, ó, tá meio estouradaço, né? Mas, enfim, essa parte aqui tá com uma baixa qualidade, também tá em 128, olha, conta 320 do Projota. Aqui. Essa parte, então, aqui, eu quero, ó. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Aqui no... 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 Audition, tá? Nós temos um recurso aqui, ó, que é pra você, que você pode guardar, tipo, em gavetas, você pode guardar 5 até 5... ah... 5 tipos de arquivos aqui, 5 momentos, digamos assim, que a gente chama de clipboard, tá? Tá aqui dentro do editar. Aqui, ó, 7 correntes clipboard. Eu tenho 5. 5 espaços pra gente guardar, então. Mas como é que funciona isso? Então, digamos que no primeiro espaço eu vou guardar isso aqui. Isso aqui, pessoal, é pra você não precisar da Ctrl C, ir pra música que você quer, achar o momento que você quer. Ah, eu quero colar aqui Ctrl V. Beleza? Ele funciona, ó. Tá? Só que digamos que agora eu quero um outro efeito. Aí tu tem que ir lá, achar o outro efeito, pegar o efeito, selecionar o efeito, copiar, voltar lá, colar. Então, dependendo a composição que você tá fazendo, fica ruim. Você tem que ir lá, achar a música, copiar, colar, depois vai de novo. Eu quero de novo aquele efeito, tem que achar de novo a música, copiar de novo, colar. Essa parte de copiar, colar, beleza, né? Essa aqui é padrão do Windows, todo mundo sabe, né? Ctrl C, Ctrl V, beleza. Só que não. Nós vamos pegar isso aqui, nós vamos guardar esse pedacinho de efeito pra que quando você precisar usar, ele tá ali, tá pronto, é só você usar. Assim como mais cinco, mais cinco partes de outras músicas e tal. Então, olha como é barbado você fazer. Você seleciona aqui, tá? Selecionei. Se a gente vir aqui no editar, set, corrente, clipboard, aparece aqui, clipboard, um, dois, três, quatro e cinco. Vou pegar o um. Peguei o número um aqui, ok? Se eu voltar pra cá, então aparece um selecionado, certo? Só que para que esse efeito entre dentro do um aqui, ó, que ele tá selecionado, eu preciso dar um Ctrl C. Agora sim, só depois que eu dei um Ctrl C, Ctrl C, a tecla Ctrl, tá, pessoal? Tecla Ctrl no seu teclado aí, aqui no cantinho esquerdo, inferior, abaixo de Shift, CTRL, depois que eu dei Ctrl, pressionado e a letra C junto, que ele copiou, aí sim esse efeito veio parar dentro do clipboard 1. Pode ver que aparece a bolinha na frente aqui. Então aqui dentro eu tenho um efeito, ok? Vou pegar agora aqui, ó, digamos que agora vou pegar o efeito que está na música 6, aqui já é um arquivo Wave, este efeito aqui. São vinhetinhas, né? Então vou pegar essa parte aqui, e eu vou selecionar isso aqui, e vou guardar essa parte lá na minha segunda gaveta. Então vou aqui em editar, set corrente clipboard, vejam que ele está selecionado primeiro, tem uma bolinha aqui, pega o segundo, clica no segundo, se eu voltar aqui vou ver agora que a bolinha está no segundo, e agora então com o segundo selecionado vou dar um CTRL C. Pronto. Então agora esse efeito foi parar lá na segunda gaveta. Vou pegar aqui, ó, um segundo efeito, vamos ver esse aqui. Não, esse aqui não. Vamos ver o 4. é o mesmo, né? 5. 6. 7. Ok. Isso aqui eu quero, ó. Então vou selecionar isto aqui. Se eu vir aqui no editar, editar 7 corrente clipboard, vou pegar o meu terceiro aqui, minha terceira vaga, clico na terceira vaga, eu preciso clicar porque nela vai estar, vai estar aparecendo isto aqui, tá? Vai estar a bolinha. Assim, ó, se tiver para você entre parênteses atrás aqui, ó, o Empty, o Empty com Y, tranquilo, fica tranquilo. É que na verdade ela está vazia e ela não foi usada nenhuma vez, ok? Ela vai estar vazia, não tem nenhum problema. Aqui na verdade não está vazia, que eu já usei outras vezes, tá? Para outros efeitos, mas não tem nenhum problema. O processo é o mesmo. Você precisa estar com a bolinha aqui selecionada, o item, e eu vou te dar um CTRL C. Pronto. Esse efeito foi parar lá dentro da minha terceira gaveta lá, como eu chamo, tá? Vou pegar agora aqui uma outra pastinha. Vou pegar o IMGCD 4. Não, eu plus aqui. 1. 1 já é uma música, né? 2. 3. Especial. Especial. Não, deixa eu voltar aqui mesmo. Quero inventar moda, né, cara? Tem que inventar moda, não. 4. Isso aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o meu quarto efeito. Então, seleciono ela. Editar. Sete corrente clipboard. Clico na quarta opção aqui. Clipboard 4. E dou um CTRL C. Para ele poder ir lá para dentro, tá? E agora, vamos preencher a quinta e última vaga aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Não tenho nada. Aí. Vou pegar, então, essa aqui vai ser a minha quinta e última vaga, ok? Seleciono ela. Editar. Sete. Clipboard. Vou pegar a última vaga aqui, que é a quinta. Confirmo se ela realmente está selecionada com a bolinha. Está selecionada aqui. Está. E vou dar, então, um CTRL C. Perfeito. Foi para lá. Será que deu certo? Deu. Quer ver como deu certo? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui a música que nós estamos utilizando aqui do Projota, ó. Vou tirar essa partezinha que eu apaguei, que eu colei. Então, aqui a música, tá? Então, aqui. Antes da música, eu quero aquele efeito número 1, ok? Nós colocamos lá no efeito 1. Então, eu venho aqui. Clico aqui. Seleciono o clipboard 1. Ou eu pressiono CTRL 1. CTRL número 1. Perfeito. E vou dar um CTRL V para colar. Aí está. Então, o efeito que estava lá na minha galeria 1, na minha gaveta, no meu espaço número 1, veio para cá. Será que deu certo? Aí está, então. Colou. Certinho. Sem nenhum problema. Então, digamos que nesse ponto aqui, ó. Estou fazendo bem aleatório, tá? Não é para construção de efeito, nada. É só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui eu quero, por exemplo, inserir agora fora de ordem. Eu quero inserir o efeito número 3. Aquele que eu guardei lá na pastinha 3. Ok? O que está aqui dentro, ó. Aqui do clipboard número 3. Então, eu posso clicar aqui em clipboard. Eu posso dar um CTRL 3. Mas eu vou clicar já que estou aqui. Cliquei. E eu preciso da CTRL V. O CTRL V. Que é o paste, né? Que é o colar. CTRL V. Ele colou o efeito que estava lá na minha gaveta número 3, ó. Isso aí. Eu cortei mesmo de propósito, tá? Era só para vocês entenderem. E aqui, nesse ponto aqui, ó. Aí. Aqui eu quero colar o efeito número 5. Então, editar. Venho aqui. Ou eu clico aqui. Eu vou clicar fora aqui. Ou eu faço o CTRL número 5. Com o tempo, tu pode usar as teclas de atalho, né? Que fica mais fácil. CTRL 5. E agora CTRL V. Para colar. Prontinho. Eu deixei antes um espaçozinho na frente de cada uma delas aqui, né? Mas você pode... Você pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode ampliar. E tirar esse espaço da frente. É só selecionar e dar um delete, né? Tecla delete. Foi embora, ó. Aí. Colou o efeito número 5 aqui. E aí continua. Ficou uma loucuragem total. Eu sei. Não tem problema. Mas assim, é para você entender como é que funciona esse clipboard. É justamente para você poder guardar vinhetas, spots, para você guardar efeitos de som. Você guarda em 5 opções ali. E quando você precisar destes 5, elas estão ali. É só você fazer CTRL e o número do efeito. Número 1, 2, 3, 4, 5 e dar um CTRL V. Claro, né? Você clicando antes aqui no local que você deseja. E se você quer substituir um deles, tranquilo. Você vai, procura um efeito novo. Seleciona. Entra aqui no efeito que você quer. E dá um CTRL C. Ele vai colocar esse novo trecho de efeito de som aqui de música e tal. Lá naquela vaga. Ok? Então, é assim que funciona o clipboard. É simples de entender. Tá? Para você poder usar futuramente. Então, é legal quando você está editando, né? Como você começa a fazer composição com vários sons e tal. Fica fácil o entendimento dessa forma. Ok, pessoal? Então, é isso aí. A nossa aulinha de clipboard. Clipboard. Aqui do menu editar. Que é para você guardar, então, as suas músicas, os seus trechos, os seus efeitos em 5 vagas especiais. E quando você precisar usar, você sabe onde elas estão e insere elas facilmente e rapidamente. Ok? Então, eu espero que tenham gostado dessa aula aí. Grande abraço. Fiquem comigo. Tchau, tchau.